Como é que é, seus desmaiados? Tenho que estar atento, senão ainda levo com um carroço de tromba, na tromba. Vamos lá para o tema da semana. E o tema da semana, eu escolhi o do Pedro Mourão. Ou... E o Pedro Mourão fez até uma pergunta porreiraça, porreiraça. Que era? Escolhi três carros para três diferentes categorias. Drift, Drag e Track Day. E só podia gastar se não estou em erro dez mil paus em cada um sem poder transferir Guito para os outros projetos. Começámos pela categoria de Drift T. Eu gostava de, por exemplo, de um S3 ou um S14. Só que esses carros, já a nível de comprá-los, já estão bastante altos. O plafão deles já está subiu bastante. principalmente o S13. O S14 sempre foi um carro com bombola comercial. Mas o S13 ainda estava a uns preços bastante acessíveis. Mas neste momento já subiram muito. para a influência do mercado. Procura, pouca oferta, influenciou o preço. Então eu se calhar partia para um BMW e se calhar escolheria a carroceria A30 porque eu adoro a carroceria A30. E porquê que eu ia para o BMW? Porque os BMWs ainda se encontram relativamente a um preço acessível e eu com dez mil paus conseguia fazer um projeto mais ou menos porreiro para começar no Drift. Porque, por exemplo, bastava meter um bom motor que eles têm bastante força e são fiáveis. Com seis cilindros, por exemplo, conseguia tirar um bom proveito do binário e o resto do dinheiro era para prepará-lo a nível de subvenções. Aquelas coisinhas todas. Portanto, o Drift ia para ir para um A30 com motões seis cilindros e se se roubasse lá em Jean iria para turbinar-lo. Mas aí penso que o orçamento não dava. Para trackdays para trackdays eu penso que ia para o grupo PSA. Gosto de chassis por exemplo uma XGTI ou um CD6 GTI um Cup Ziga são carros bastante equilibrados eu gosto de chassi mesmo deles são carros porreirados para curvar e para eu curtir num trackday não precisava de ser uma coisa abismal uma coisa minimamente correiraça e com esse orçamento conseguia na boa fazer um bom carro para curtir nos trackdays sem qualquer dúvida. Pá, aí talvez ia como estava a dizer talvez ia para o grupo PSA entre o AXGTI o Cup ou o 106 mas eu no GTI no Golf no AXGTI iria pôr o motor o 1.616 válvulas dos outros do 106 ou do Cup portanto e eu penso que com com os 10 mil euros conseguia fazer uma coisa minimamente. Para drag e eu pensei num onda turbinado mas porque as ondas turbinadas neste momento conseguem-se arranjar muito material em muito sítio e neste momento já a preços aceitáveis porque aceitáveis não querem nada por um gajo que quer material bom tem que chegar à frente mas eu talvez ia para mais para a minha área porque eu não tenho área nenhuma eu sou um burro do caraças mas talvez ia para o Golf 1 com motor BR6 turbo ou sempre na carroceria Golf 1 porque é das carrocerias que é o mais curto 1.800 pá porque conseguimos tirar e não faltam cartas lá fora desse tipo de motores embora os 10 mil euros nesse tipo de projeto ia ficar muito aquém das preparações que a gente vê lá fora mas o 1800 o 1800 turbo ou um BR6 turbo com uma margem de 10 mil paus já se consegue fazer uma coisa bastante bastante engraçada se ainda fosse na parte imaginem que eu conseguia meter isso bem turbinado e um Golf 1 com o sistema 4 motion ou o sistema puxar as 4 ia ficar numa cena do caraças e não ia fazer nada de novidade porque lá fora não faltam desse tipo de projetos mas 10 mil euros para fazer uma coisa de topo do que se vê lá fora ia ficar muito muito aquém dessas preparações mas uma coisazinha bacana eu acho que acho que conseguias enrascar e surpreender algumas pessoas é isto malta está feito o tema da semana obrigado por continuarem a aturar-me não se esqueçam de deixar nos comentários o tema para a próxima semana outra coisa importante antes que eu me despeça ter ganho o prémio não fez de mim nada diferente pelo contrário continuo exatamente a mesma pessoa sempre portanto malta não precisam estar a mandar mensagens a dizer que eu agora vou isto vou aquilo esqueçam isso esqueçam isso simplesmente eu tenho recebido muitas mensagens de apoio vossa e isso quero agradecer imenso imenso mas às vezes é difícil responder a todos por isso se eu às vezes demoro a responder ou não respondo ou respondo assim um bocado mais mais frio tipo obrigado e só não é por ter agora a mania que sou maior que os outros porque eu nunca nunca manchei e não acho mas às vezes é difícil responder a toda a gente e eu tento responder ao máximo possível a vocês mesmo as pessoas que passam a vida a insultar por mensagens e a fazer ameaças e isso eu também respondo porque eles podem estar a sentir falta de atenção e um carinho meu é sempre bom bota um abraço fiquem bem e essas cenas todas bota aço na beia e a vida são dos dias gozem aproveitem e deem valor a quem nos gosta de vocês aos amigos à família e ao periquito abraço fiquem bem ou não mas deixe-me ficar bem mesmo os haters pá eu não desejo mal a ninguém desta garganta está melhor o Deus me livre tenho que chupar umas coisas é boquina não vem cá com as tretas isso de chupar cenas só só lá os homens das televisões e cá andam todos me gravam todinhos de cor de rosa para não ler esses